Ele dá um braço de vitória, ele celebra o rei do peito! Aleluia! As mãos lá em cima! Só quem tem o celebra, tira o pé no chão! Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salvou Cristo robe as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Aquele autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu A sua morte venceu, Senhor! Onde você pode ir, ó?